e aqui é o labirinto do parque da mantequia gente eu não vou entrar porque eu entrei num desse gramado se o guia não tivesse lá a gente tava lá até hoje porque ele é maior do que eu entrei eu acho mas é bonito né eu lembro carlito desse série quem vai vai para filmar vocês andando lá dentro é melhor a gente ir para o café ele cansou já e você já foi um labirinto aí já já passei com as meninas aí sério é o labirinto de grama aqui do parque olha que lindo o brilho sagrado tem corte a fila esotérico tornou-se o principal caçom poçal da mantequia a origem inglaterra lembrado de 50 anos e eu não me briga com o filme que eu não baguei o nome eu vou resistir para nós passar aqui um labirinto de grama por isso que ele é assim não tem almas cara olha que vicha linda gente aqui é a serra da mantequeira lá embaixo olha os carros passando olha daqui de cima do jardim a gente vê a serra aqui é o parque a mantequia aqui é a serra da mantequeira e olha que linda essa vista ó lá em cima aqui já continua a pista vai subindo vai subindo e aí ó essa serra Campos do Jordão que vocês acompanharem um pouco aqui esses dias aqui ó e aqui as hortências olha que linda essas hortências vamos ver aqui umas mini mini margarida ah essa eu não tô lembrando o nome dela não mas olha várias plantinhas lindas folhagens aqui vamos ver aqui ó e a estufa aqui nas flores lindas tem várias que linda vamos caminhando para lá depois eu volto para esse lado vou mostrar vocês um lado e depois a gente vê o outro aqui ó e ai que fofa olha pessoal que coisa mais linda né delicada e eu amo essas bichinhas muito linda olha 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 que fofura isso aqui foi um vento Tchau. 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 Eu tenho tem. Eu tenho essa daqui calanchoe fantasma. Tenho Tenho essa aqui É a Colher de cobre Eu tenho a colher de cobre É, colher de cobre Essa é outra calanchoe Essa aqui Eu tenho essa daqui Tem um pouco amastinho Ah, eu tenho essa também Agora que eu tô vendo que eu tenho elas Agora esse bicho tá frio, né? Tem, olha só Essas elas ficam realmente na sombra Fica mais na sombra, ó Tacto amendoim Eu tenho aquele lá do cantinho Tô meio esquecida do nome dele, mas Eu tenho a maioria delas Agora esses do cantinho ali São os aeônios Eu não tenho nenhum aeônio Nunca tive um aeônio Não pode, olha aí Você pode comprar uma pra mim bonita E me dá um presente Mas aqui não Olha que lindos aeônios Olha ali, mais aeônio Aquele cantinho Olha que lindos Olha essa aqui Que bonitinha Eu já tive dessa Não tenho mais Bichinha Essa daqui eu tenho Olha aqui Orelha do Shrek Eu tenho um pezinho dele Gente, olha como tão lindos Eles ficam aqui bem Essa daqui Ela tem ou não? Olha pessoal Lindo assim Esse jardim Aqui o parque é a Mantiquí Aqui é o jardim De flores e também de cá Tô fazendo um videozinho pra vocês Nossa, o capiço Cuidado aqui Olha Tô fazendo um videozinho O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL